Abertura 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 E este amor por um dia, um instante foi Soca São Paulo, a noite, a luna, as estrelas, a braya, a arena Para olvidar de um ansiedade que disse que está tomando o sol Um corpo de vida, lindo, canto e calor Minera, menea, uma cintura prende a canela Minera, menea, que não se cansa Minera, menea, bailando assim Minera, menea, round the bow, round the bow Minera, menea, para morar Minera, menea, pela de la favela Minera, menea, roda Minera, menea, roda Minera, menea, roda O de azul Eh, eh Llorando se fue, là de un dia me hizo llorar Llorando se fue, là de un dia me hizo llorar E o dia não estará recordando o amor que um dia não soube cuidar E o dia não estará recordando o amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com medo aonde foi A recordação vai estar presente aonde foi Nausa, sol e mar guardar em um olhar o amor vai ser heredinho a outra Amando estaré a lembrar que este amor por um dia, um instante foi A recordação vai estar com medo de um dia não soube cuidar A recordação vai estar com medo de um dia e um dia não soube cuidar A recordação vai estar com medo de um dia não soube cuidar A recordação vai estar com medo de um dia não soube cuidar A recordação vai estar com medo de um dia não soube cuidar Minê-la, minê-la, bravo Minê-la, minê-la, não vai não, vai não Minê-la, minê-la, é e lê Minê-la, 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 jenina-la, vítima Minê-la, minê-la, men weldas Minê-la, 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 m cureu Minê-la,您 puxado Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.